Isso é extremamente importante, nós precisamos realmente ter esse processo da amplitude da educação. Todos os meios devem ser utilizados, de alguma maneira a gente deve realmente chegar até os alunos para que eles possam receber esse conhecimento, possam fazer daí boas provas em todos os contextos realmente da educação. As parcerias elas são fundamentais para que esse processo todo possa realmente acontecer. Legenda Adriana Zanotto